Seja bem-vindo a mais uma edição do Desbrava Tube. Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes a gente vai para um acampamento, choveu, a madeira está úmida, ou então você está numa região que é muito úmida, é difícil de você pegar uma isca natural para poder conseguir acender e fazer um fogo. E a gente pena para poder conseguir, já aconteceu isso comigo, com o meu esposo. Então o que a gente fez? Agora a gente está saindo com uma isca que vai facilitar a gente acender a nossa fogueira quando a gente precisar. E é essa dica que a gente vai dar agora, uma dica rápida só de uma isca que vai te ajudar na hora de você acender as suas fogueiras. E essa isca que eu levo em todos os acampamentos que a gente está indo para facilitar a nossa vida, vai ser utilizada velas, algodão e álcool. E fica o meu agradecimento à loja Tabel, que vem nos apoiando todos esses anos, se você precisa de equipamento de qualidade, então vai lá, acessa o link do site que vai estar aqui na descrição do vídeo e confere os produtos da loja Tabel e usa o nosso cupom DESBREVATUBE. Vou utilizar aqui a minha espiriteira com o meu suporte improvisado, que já nos acompanha também já tem um tempo. Vou colocar o álcool, eu uso o etanol. Vou colocar aqui as velas, vou utilizar só duas, e agora é esperar derreter. Pronto. Vou desenrolar esse tanto aqui de algodão. Tirei aqui o pedaço do meu algodão, tá? E agora eu vou colocar aqui a minha vela derretida. Coloquei aqui, vou virar para o outro lado aqui. Aqui, ó, é um saco que vem junto com as compras, ele é meio grosso. Eu vou utilizar para colocar o algodão aqui em cima, quando eu tirar ele da panela, tá? E esse aqui é o frasquinho que eu vou utilizar para poder guardar a nossa isca, tá bom? Tem que ser um frasquinho que tampa bem por causa do álcool, para não vazar o álcool. Pronto, eu coloquei aqui o meu saquinho que eu trouxe. Vou esperar agora secar um pouco, ele já está morno já. Depois que secar, a gente vai cortar ele do tamanho que a gente quer. E vamos guardar no recipiente que você escolher aí. Vai colocando o álcool. Se você deixar ele secar completamente, ele vai ser difícil de você rasgar ele depois, tá? Então é melhor você rasgar quando ele estiver morninho. Ok, vou fazer o teste. Vou pegar uma parte aqui. Eu sempre levo o isqueiro e a pederneira para o nosso acampamento, para garantir que a gente não vai ficar sem fogo. Agora eu vou fazer aqui o teste para vocês aqui. Esse daqui não tem álcool, tá gente? Não tem álcool. Vou fazer o teste dele sem álcool e depois vou colocar o álcool para vocês verem. Então esse aqui é o efeito dele sem o álcool, tá? Para acender esse pavio sem o álcool com a pederneira é mais difícil, tá? Por isso que com o álcool facilita você acender com o isqueiro e com a pederneira, tá? Tá vendo? Demora para poder apagar, tá vendo? Muito legal, né? Facilita demais. Como eu falei para vocês, com a pederneira é mais difícil de acender sem colocar o álcool. Esse daqui já está com o álcool. E agora eu vou fazer o teste. Peguei aqui uns capim secos aqui, coloquei. Vamos usar a pederneira e vamos ver a eficiência. Olha só, gente. Com uma riscada da pederneira, já acendeu aqui a nossa isca e a gente já garantiu o fogo. Aqui a gente vai fazer o teste de quanto tempo a nossa isca vai ficar acesa. Já tem três minutos que ela está acesa aqui e até agora ainda tem chama aqui, ó. Dura mais de três minutos um pedacinho de isca dessa aqui. Então essa foi uma dica rápida, mas que eu achei muito necessária. Porque quando eu aprendi a fazer isso aqui, facilitou demais os acampamentos, viu? A gente consegue acender uma fogueira muito rápido, né? E vocês viram aí no teste, funciona mesmo e ajuda demais. Então tenha essa isca aqui no seu kit fogo. Gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.